Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês sorteios de frutas totalmente de graça. Deixa eu até abrir aqui meus itens, ó, e mostrar todas as frutas que eu tenho aqui pra vocês. Também vou estar trazendo aí todos os códigos que estão funcionando no mês de agosto. Então acompanha esse vídeo até o final, que o vídeo tá completo, tá insano, bastante código aí pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Hoje tem até um cara ali de magma passando, né? Mas continuando aqui, deixa o likezão nesse vídeo se ele te ajudar em alguma coisa. Não esquece de ativar o sininho pra sempre ser notificado de todos os vídeos novos que saem aqui no canal, belezura? E bora ver aqui a loja de hoje, que a loja de hoje tá insana. Quero que vocês deixem aí nos comentários quem de vocês conseguiu pegar essa fruta aqui da loja, né? Então vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Deixa eu estar abrindo essa loja e tá top, ó. Atualizou quase agora, eu tinha dado uma olhada, né? Então já resolvi estar gravando esse vídeo mostrando pra vocês. E a fruta que apareceu hoje, rapaz, é a dela, a Doug. Coisa boa essa fruta aqui. É uma das mais procuradas aqui dentro do Blocks Fruits e hoje ela tá em estoque aí na loja. Só não vou pegar essa fruta porque eu peguei aqui a Dragon recentemente na loja, né? E como vai ter o rework e eu estou muito azarado pra estar pegando essas frutas no giro, então eu vou continuar com ela. E vamos testar nossa sorte aqui no giro. Mas antes de eu estar apertando pra comprar, deixa aí o seu likezão, senão você vai estar pegando a fruta do quilo no seu próximo giro, hein? Só bora! E a fruta que veio foi a Sandy, rapaziada, a fruta da Aria. Eu até já tenho aqui, ó, nem vou conseguir estar armazenando. Vou ter que soltar aqui pra alguém que tá pegando mesmo. Mas eu tenho certeza que todo mundo deve ter porque é bem fácil de estar pegando essa fruta aqui. Deixa aí nos comentários se você girou uma fruta hoje, qual fruta foi a fruta que veio aí pra vocês. E galera, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, eu fiz um sorteio aí da fruta Spider. O ganhador já aceitou o pedido de amizade, só que eu ainda não entrei em contato com ele. Mas logo, logo eu vou estar passando essa fruta aí pra ele. E como vocês podem ver aqui, eu tenho bastante fruta. Eu vou até fazer um exemplo aqui, porque tem sempre gente nova chegando no canal, né? E não sabe como participar dos sorteios de frutas, que é totalmente de graça. Eu vou fazer um exemplo aqui com a Light, né? Vocês viram que eu mostrei meu nick. E é o seguinte, vocês iam comentar Light, Underline e o nick de vocês. Calma que não é sorteio da Light, é só um exemplo aqui. Caso vocês queriam ganhar a Light no sorteio, né? Vocês iam colocar Light, Underline, Lima, Underline, PX, que é o meu nick. Mas vocês iam colocar o nick de vocês. Mas, rapaziada, vocês tem que fazer isso pra qualquer fruta que vocês queiram ganhar. Qualquer uma dessas, vocês iam colocar o nome da fruta, Underline e o seu nick do Roblox. Agora sim, é pro sorteio. Família, eu quero estar fazendo o sorteio aqui da Quake. Então vocês iam colocar aí, Quake, Underline e o nick do Roblox de vocês. Pra no próximo vídeo eu estar fazendo o sorteio aqui e estar escolhendo algum de vocês. Então, não esquece de estar comentando aí embaixo. Lembrando que só quem for inscrito no canal e ter deixado o like nesse vídeo aqui vai estar participando. Vocês viram aí, ó. A minha iama tá com quase 400 de maestria. A minha tuxita aqui já passou, né? Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu tô mostrando isso, por quê? Porque eu tô pra gravar um vídeo aqui ensinando como pegar a CDK, né? A espada mais forte aqui do jogo atualmente. Então, galera, fica de olho aí no canal. Caso você queira pegar a CDK e não sabe como, eu vou estar fazendo um vídeo aí ensinando. E se você tá atrás de pegar a raça V4 também, né? Não sabe como. Eu fiz um vídeo aí que tem bastante gente gostando. Dá uma olhada aí no canal. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Eu ensinei o passo a passo completo. E, galera, bora agora pros códigos aqui, né? São códigos para iniciantes. Códigos que já existem no Blocksurits há um tempo. Mas que estão todos funcionando. Tem alguns que não estão funcionando, né? Eu só vou mostrar os que estão funcionando. Então, só bora. E, galera, pra eu estar passando os códigos pra vocês, eu criei uma conta nova aqui. Assim vocês vão ver todos os códigos que vão dar sucesso e estão funcionando no mês de agosto. Então, só bora aqui, ó. Eu até peguei a raça Mink, né? Mas, vamos lá. MagicBuzz aqui é o primeiro código de XP Boost. 20 minutinhos ali. Já pegamos. Então, bora pro próximo código. Eu estou passando aqui tudo um atrás do outro do jeito que tá no site. Aqui eu vou estar passando todos os códigos de XP Boost. Códigos de Reset. Então, só bora. Esse é o código aí, ó. Vamos testar. Funcionou. Estamos com 40 minutos, hein? Quase uma horinha. Vamos pegar mais código aqui. E, enquanto eu vou pegando o código, eu queria estar pedindo pra quem assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve. Vídeos direto aí, ó. De códigos, sorteios de frutas totalmente de graça. Deixa o likezão também nesse vídeo. E assiste o vídeo até o final aí pra estar participando do sorteio. Olha, ó. Já passamos das 1 horas de XP Boost. Bora pegar o próximo código aí. Já copiaram isso aí? Então, deixa eu colar o próximo aqui. É o Oblux. Funcionou. Estamos com quase 2 horas de XP Boost. Coisa boa. Lembrando que depois que acabar os códigos de XP, eu também vou estar passando os códigos de Reset Status. E eu achei que esse código aí ia funcionar. E não funcionou. The Grit Ace aí não está mais funcionando atualmente. Então, só bora pro próximo. Mas o códigozão é insano aí, ó. Funcionou. Estamos com quase 2 horas. Praticamente 2 horas, né, família? Bora pegar mais um código aqui. Pra aí sim, tá passando das 2 horas. Straw Hat Mine. Passamos aí, ó. Estamos com 2 horas e 18 minutos de XP Boost. Deixa eu pegar mais um código aqui no site pra vocês. E tá colando ali em cima. Peguei aqui, ó. Então, só bora o código aí. É Sub2NubMaster123. Funcionou. Estamos com quase 3 horas de XP Boost. Ainda tem bastante código aqui. Então, eu tenho certeza que vai dar bastante tempo. E no último vídeo aí, esse código aí, Sub2Degró, que tá funcionando. E não está mais. Então, vamos lá. Por isso que eu falo códigos atualizados, né? Porque são os códigos que estão funcionando. Porque alguns param de funcionar, outros voltam. Ó, esse código achou. Ele funcionou. Estamos com 3 horas de XP Boost. Deixa eu pegar mais um aqui. E já tá colando pra vocês. O código que eu vou passar agora, ó. Tá no Taigaming. Funcionou, ó. Passamos das 3 horas de XP Boost. Esses códigos aqui tão insano. O vídeo tá bem completo. Então, merece o like de vocês, hein? Deu bastante trabalho pra fazer. Vamos pra mais um código aí, ó. O mais recente que saiu no Block Street, o Steph Battle. Ainda está funcionando, ó. Estamos com quase 4 horinhas. E o próximo código aqui, eu tenho certeza que vai estar passando das 4 horas, hein? Então, só bora. E já peguei aqui o código, ó. Que é o código Sub2CapitãMaui. Ó, funcionou. Estamos com 3 horas e 57. Só não estamos com 4 horas, né? Porque enquanto eu vou passando o código, o tempo ali vai diminuindo. Mas é 4 horinhas rapidinho aí, ó. Dev School que vamos testar. Ó, deu inválido no último vídeo. Esse Dev School que também tava funcionando. E não está mais. Então, deixa eu pegar mais um código aqui. Que eu tenho certeza que vai estar funcionando. Esse código aí vai dar 30 minutos de experiência. Vamos lá. Ó, funcionou. Estamos com 4 horas e 27 minutos de XP Boost. Chegou um carinha aqui do lado, mas está tranquilo. Vamos continuar passando os códigos aqui. Bora pro próximo códigozão insano pra vocês. Que é o KitGaming. Funcionou. Chegou mais pessoal aqui. Mas vamos lá. Esse código funcionou. Estamos com quase 5 horas de XP Boost. Coisa boa, hein? Próximo código aqui que eu vou estar passando. É o Sub2FER999. Então, deixa eu colar ali pra vocês. Vamos ver aqui testar. Opa, tá inválido também. No último vídeo ele tava funcionando. Por isso que eu falo. É sempre bom você estar assistindo o vídeo até o final, né? Porque tem códigos que param de funcionar. E vocês não sabem. Então, vamos lá. Bora pro próximo códigozão brabo aqui. Agora são os códigos de Reset Status. Bora pro primeiro, que é o Sub2Gamer. Robot Underline Reset1. Funcionou aí, ó. Obtemos um reembolso de estatística. E eu vou pegar aqui pra vocês o segundo código. Então, só bora. O código bem curtiu aí também, ó. Sub21 CliqueZaro. E funcionou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em status, ó. Tamo com dois reembolsos armazenados. Top demais. E agora eu vou estar passando aí um código de título. Pra quando você chegar no CA2 você usar. Então, deixa eu pegar aqui, ó. E tá colando, ó. Big News. Funcionou. Quando chega no CA2 dá pra ativar o código. Então, só bora aqui, ó. Não esquece de comentar. Quake Underline, o link do Roblox de vocês pra participar do sorteio no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.